Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu tô indignada, eu tô chateada, eu não aguento mais, eu tô, ó, a ponte dá um troço. Vocês acreditam que o Zezé e a Graciela chamou a Vanessa de cachorra? Comparou a Vanessa com cachorra? É, fazendo deboche, fazendo deboche, fazendo graça. Gente, ainda tem gente que gosta desse povo, né, gente? Ainda tem gente que gosta desse Zezé e dessa Graciela. Não, gente, eu vou falar pra vocês, pelo amor de Deus, esse mundo tá ficando, é, cada dia mais esquisito. Eu não tô entendendo mais nada. Escuta aqui sua defunta, sua, oi, 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 esbugalhado, lombriga, ambulante. Como que você fica xingando o filho dos outros? Já que você não pode ter filho com esse desnutrido aí, você fica xingando os filhos. Não basta, não, você já xingou, já prejudicou essa família, você ainda tá fazendo mais graça, mais deboche com a família, Graciela. Sua mãe não te deu um pinto de educação? Você sabia que você não tá no seu lugar? Você saiu do seu lugar no Espírito Santo do inferno lá, pra poder entrar na vida dessa família e ainda ficar debochando, chamando a Vanessa de cachorra? Comparando a Vanessa com cachorra? Queria vergonha na sua cara, Graciele. Toma vergonha na sua cara, eu sou. Você não tem vergonha na cara, não, Graciele? Toma vergonha nessa cara? Achou um parecido com você. É por isso que vocês dois deu certo. Porque os dois é igual, é debochada, sem vergonha, sabe? Gosta de fazer graça com a cara dos outros. Vocês tomam cuidado. O dia da manhã chega, o castigo. Olha a fatura chegando. Cuidado. Você está fazendo muito deboche. Em vez de vocês pensarem no que vocês já fez, e pedir perdão pra Deus, e orar, e caçar medo de se redimir, não. Vocês estão fazendo mais deboche. A pessoa quando não presta, ela não presta mesmo, né? Ela já nasce num prestando e morre num prestando, né? Pelo jeito que eu vejo você e o Zezé. Toma cuidado com esse negócio de fazer deboche. Chamando a Vanessa, comparando a Vanessa com cachorro. Toma cuidado, sua desnutrida. Sua infeliz. Sua defunta. Toma cuidado com esse negócio de ficar comparando filho dos outros com cachorro. E esse safado também aí, rindo, rindo. Ela não tem filho e fica rindo, falando de filho dos outros, comparando filho dos outros com cachorro. Se eu fosse a Zilu, eu dava na tua cara, sabe? Se eu fosse a Zilu, eu ia perguntar pra você qual que é o seu problema. Qual que é o seu problema? Nossa Senhora, mas como é que pode? Como é que pode? Gente, eu vou falar pra vocês. Olha, eu tô a ponto de explodir com a situação dessa. Comparar a Vanessa com cachorro. Ela... Ai, a Vanacinha! Toma vergonha! Lava a boca pra falar de sua família, Graciele. Essa Graciele... A Vanessa sem vergonha também. Porque ela devia muito bem processar essa amante. Tirar o nome dela da boca dela. Engraçado que pra processar o Igor é bom, né? E pra poder ficar falando dos filhos dos Zezé é bom. Toma vergonha, Graciele. Toma vergonha! Sua deslapada, safadeza na cama aí. Por isso que esses dois gostam de lembrar o rabo um do outro. Bando de verme, bando trem à toa. Ficar chamando a Vanessa de cachorra. Os homens da terra aqui não vão fazer justiça porque vocês têm dinheiro. Mas lá de cima vai, você pode ter certeza. Cuidado com o avião, hein? Cuidado, bando de lixo. Pra mim esse cara não vale nada. Vou parar por aqui porque eu já tô passando até mal.